Crianças e familiares, estamos com muita saudade de todos vocês. Estamos aqui à disposição, se precisar de alguma coisa, entre em contato conosco. Eu sou a Adalena, psicóloga da Casa de Orípedes e temos um assuntinho para tratar com vocês. Bom dia pessoal, eu sou a Letícia, assistente social do projeto Casa de Orípedes. Nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a campanha Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Diante do momento que nós estamos vivenciando, é necessário que as nossas crianças continuem protegidas. E nós podemos fazer denúncias, quando sabemos, ou referente a nossa família ou outras crianças, que precisamos proteger os nossos pequenos. Como denunciar? Nós temos aqui no nosso quadro os telefones do Conselho Tutelar Sul, no qual a nossa instituição faz parte deste território. Temos o Conselho Tutelar Norte e temos o Disque 100, que esse é tão fácil de gravar na nossa memória, o Disque 100. Qualquer coisa pessoal, o Disque 100 está à nossa disposição para fazer tudo isso. Mas também temos ainda a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Defensoria Pública e o Ministério Público, que todos eles tratam com muito carinho todas as nossas denúncias. Não precisamos ter medo, precisamos colaborar e cuidar das nossas crianças com muito amor e respeito. Vem com a gente nessa campanha. Diga não ao combate e abuso de exploração das nossas crianças. Disque 100, denuncie, entre nessa luta.